Tira, tira Eu disse bem Eu vim jogar o gostãozinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim O Japa falou que tu me quer também E o que? Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro, tu também tá Então chega logo pra gente Joga a mão pra cima, geral e canta, vai E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Vê só eu e você A outra loucurinha pra te loucura Tira, tira, tira E hoje a cama vai tremer A gente vai Só eu e você Vem chegando, vem Só vem chegando, vem Só vem jogando, vem Só vem chegando, vem Só vem jogando Eu vou mandar um papo reto É verdade, eu não grito E tem amigo corno Por favor, me dê um grito Joga uma pega Tira o pé no chão Pra não subir Olha pega Não é que já tem pra ver É verdade, eu não grito 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 Só vem jogando o gostãozinho pra mim E o nosso time Tu também tá Tira, tira Só vem jogando Só quem sabe, só quem sabe Joga a mão em cana Assim, vai, vai E hoje a cama vai tremer E hoje a dia